de reforma no ano passado. E assim que a obra foi concluída, nós recebemos algumas reclamações sobre os problemas de acessibilidade no local. Olha, o elevador aí pra cadeirantes não funcionava, era uma dificuldade, as pessoas com problemas de audição reclamavam também que não conseguiam se comunicar, nenhum atendente ali conhece Libras, as marcas ali, as indicações no chão, pra quem tem deficiências também de visão, não eram corretas. Enfim, a nossa equipe apurou muitas outras coisas. E agora, nós voltamos à rodoviária um ano depois pra ver como é que tá a situação. A Cristina Grêmio tá lá, conferindo de perto essa situação. Cristina, em um ano, o que mudou por aí? Boa tarde. Oi, boa tarde, Barracho. Você mesmo viu no ano passado, foi você que esteve aqui, né, a quantidade de problemas apontados pelos portadores de deficiência física. A gente percorreu a rodoviária toda esta manhã com alguns deles e mudaram, teve algumas mudanças sim, o cadeirante não teve dificuldade dessa vez, os elevadores estavam todos funcionando, inclusive aquelas plataformas especiais só pra cadeira de rodas também todas funcionando. Mas vamos conferir outras dificuldades que a gente detectou que ainda existem aqui na reportagem. A conversa por sinais deixa claro que as amigas não ouvem. Elas vieram à rodoviária para comprar passagens de ônibus. No guichê da empresa, tiveram que se comunicar com um atendente por escrito. Uma intérprete que desta vez estava junto questionou. Vocês não têm intérprete de Libras aqui? E nem cursinho básico de Libras? É importante, então, que eles tenham o foco de poder aprender um curso básico de Libras ou uma intérprete pra poder a gente conseguir viajar, porque sem comunicação a gente não consegue chegar. A gente não tem essa acessibilidade, a gente precisa, as pessoas precisam aprender o básico de Libras. Fizemos o teste da acessibilidade da rodoviária também com cegos. Esses aí tiveram dificuldade para descer pela escada rolante, que estava parada. Acompanhamos um outro deficiente visual. No térreo, ele seguiu a pista tátil. Se estivesse com fome, não chegaria às lanchonetes, porque a pista não leva até elas. Segue em linha reta. Mas o pior foi a falta de orientação para chegar ao andar de cima, onde ficam os guichês de venda de passagens. Tem um mapa tátil que nos orientaria aonde ela nos leva. Se ela está levando para a escada, se ela está levando para o banheiro, para o elevador. Através do mapa tátil, a pessoa se orienta melhor. E aqui, infelizmente, não tem essa orientação. Eu decidi subir aqui para o segundo andar, que é onde vende as passagens, junto com o Luiz, para entender uma dificuldade que ele está relatando do segundo andar, onde a escada termina, tem esse piso aqui de bolinha. Você disse que esse aqui é uma guia de orientação, isso. A partir daqui não tem mais o piso tátil para orientar o cego. Então, eu vou te fazer uma experiência aqui, Luiz, te deixar sozinho, ver se você consegue achar os guichês de venda de passagens aqui do segundo andar. Infelizmente, é que eu estou perdido. Não tem como eu saber. Sem orientação de alguém, não tem como eu saber para mim. Sem orientação, Luiz se bate. Depende da ajuda de outros passageiros para chegar aos guichês. Relembrou hoje o drama que viveu há um mês, quando precisou viajar para o interior. Não tem uma sinalização avisando que são onde tem os bancos, não tem uma pista tátil para orientar para cada guichê que alguma pessoa precise ir. Eu posso entrar no banheiro, posso, sei lá, parece que tem uma sacada aqui que falava de dar sacada, eu posso cair nessa sacada sem saber. Os únicos portadores de deficiência que hoje não tiveram problema de acessibilidade na rodoviária foram os cadeirantes. Os elevadores estavam todos funcionando. Perfeito. Pronto. Eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quando a gente vê funcionando, é maravilhoso. Agora, para os cegos e para os surdos, vocês viram que mesmo que a legislação entrou em vigor em janeiro desse ano, a gente está em setembro e ainda não funciona. Bem, eu volto a falar ao vivo aqui da rodoviária. Estou agora com o administrador da rodoviária, Wanderlei Gimenez. Boa tarde. A gente estava conversando aqui agora há pouco e você me explicando que houve realmente algumas coisas, uma falha de projeto, algumas coisas não estavam previstas, né, quando foi feito o projeto da reforma. Na verdade, em 2010, quando foi feito o projeto da reforma, ele atendeu às normas vigentes naquele momento. Porém, de lá para cá, muitas coisas foram alteradas, muitas melhorias foram feitas nas normas de acessibilidade, as quais nos foram trazidas pelas associações naquele momento do Parracho Acompanhou, pela Secretaria de Deficiência e o IPUC vem trabalhando num projeto novo para adequar essas mudanças nas normas. O que a gente pode falar que efetivamente já foi mudado aqui de um ano para cá? Nós anotamos naquela época várias sugestões dos deficientes, buscamos atendê-las naquilo que tem um valor menor, né, como o telefone público que tinha as suas laterais, o vidro curto, nós fizemos uma mudança com o vidro mais longo para que a bengala possa bater e não ocorram acidentes. Foi uma reclamação deles, o acesso ali ao telefone público que a gente está mostrando a imagem agora, tinha uma parede lateral de vidro muito curta e a bengala passava por baixo e eles se batiam ali. Exatamente, ele não conseguia identificar que ali existia um obstáculo e agora ele consegue identificar, dentre outras melhorias que nós anotamos naquela época. E a questão do piso tátil, que parece ser fundamental, e o tal do mapa tátil também, para eles saberem para onde estão indo. Exatamente, este já é algo mais complexo, que envolve orçamento, licitações, então o impú que está trabalhando no projeto, ele está quase pronto, aí passa para o orçamento, assim que tiver a verba, ele é licitado e é feito. Com o projeto novo do piso tátil, você consegue também elaborar os mapas tátil que são necessários. E a questão para os portadores, as pessoas com deficiência auditiva, vai ter algum intérprete de Libra, isso está previsto para cá? Sim, mediante aquela conversa, nós entramos em contato com a Secretaria do Deficiente, eles propuseram cursos de Libras aos funcionários da rodoviária, nós conseguimos uma dotação orçamentária, e isso deve acontecer no próximo ano, teremos algumas pessoas que passarão por essa melhoria na qualidade. Ainda leva um tempo até isso tudo ser implantado? Porque segue o rito burocrático, você tem que ter o orçamento previsto, tem que, em alguns casos, executar a licitação, contratar uma empresa especializada para ministrar o curso, para daí efetivamente isso passar a ser um serviço para a população. Ok, obrigada pela participação. O importante para a Racha é que o diálogo está aberto e a gente vai continuar acompanhando, né? Com certeza, Cristina. Obrigado pelas informações. E tudo sempre pode melhorar, né? Acho que esse é o objetivo da reportagem. Agora, olha...